Fala rapaziada, beleza? Ouve que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui para começar uma nova série aqui no canal de Pixelmon Sim, eu estava com muita saudade de jogar Pixelmon E eu sei que bastante gente queria ver Pixelmon aqui no canal de volta, né? Então meu, se você quer que a série continue Deixa o seu like aqui embaixo, sério, deixa o seu like E manda para o seu amigo, beleza? Porque se você não deixar o like, a série não vai continuar, viu? Viu, 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 viu? Mas bom, como que vai funcionar, galerinha? Seguinte, seguinte A cada 5 episódios a gente vai ter uma missão Uma missão, sim Ou, sei lá, tipo derrotar o Ash Ou derrotar algum Pokémon level muito alto Ou derrotar algum ginásio, sabe? E aí mano, se a gente conseguir fazer a missão A gente vai ganhar um prêmio, entendeu? Então vai ser um negócio bem legal E vocês vão poder interagir bastante aqui nos comentários, beleza? Então, velho, no 5 episódio vamos ter a nossa primeira missão Qual missão que vai ser? Será que alguém consegue adivinhar aqui nos comentários? Eu duvido, hein? Eu duvido Mas vamos lá, galerinha Eu comecei aqui com o Rowlet, né? É um Pokémon bem bacana, tá ligado? Ele é serious Bom, ele não aumenta nada Nem diminui nada Por um lado é bom Mas por um lado é ruim, tá ligado? Mas tudo bem, né? Tudo bem A gente se contenta com você, Rowlet Opa, tem a pre-corne aqui já Opa, demorou Bom, e galerinha, é o seguinte Eu tô voltando a usar bastante o meu Instagram, galerinha Então se você não me segue Me segue lá no meu Instagram A sério Eu postei uma foto lá ontem Então comenta lá Vim pelo vídeo E curte a foto Porque se você curtir Eu vou estar te seguindo lá no Instagram, galerinha Então, meu Fiquem ligados lá Que lá eu vou postar bastante coisa legal pra vocês, beleza? Então vamos lá Vai ser o primeiro link da descrição, belezinha? Então vamos lá Tô pegando aqui algumas... Como que chama isso daqui mesmo? É Barry, né? É Barry? Não, não é Barry É a pre-corne A pre-corne Ó, eu tô meio enferrujado Mas eu ainda lembro bastante coisa Olha, um ursaring aqui, mano Quero enfrentar você não, ursaring Você é muito forte por enquanto Depois nós se enfrenta Meu, o Márcio do Pixelmon Ele teve bastante atualização, né? Se eu não me engano Essas plantinhas aqui Depois eu vou ver certinho Pra que que servem elas Ah, pega sim, beleza Deixa eu ver Ah, essas daqui são as berries Não, mas eu fiquei sabendo que tinha Ah Estou compreendendo Estou compreendendo Beleza, beleza Bom, eu queria Na verdade, velho Sei lá Ou pegar um Pokémonzinho Ou Achar um lugar mais bacana Tá ligado? Porque aqui nessa floresta Não é tão legal, né? Opa, um Poliwag Ah, mano O Poliwag nunca tem atualização, né, velho? Ele sempre tá quadradão Eu tenho uma dó do Poliwag Sério Eu tenho muita dó dele Vamos pegar essas berries aqui, meu Porque é importante, né? Ahn... Tá, eu preciso pegar madeira Que eu não vou... Estou precisando pegar madeira Pra fazer os meus materiais necessários, né? Tipo, uma picaretazinha e tal E um machadinho pra pegar madeira também E galerinha Eu tô querendo fazer uma casa, mano Sei lá Uma casa gigantesca Uma casa, tipo Temática de Pokémon Sabe? Sei lá Ou uma cabeça de Pokémon Alguma coisa do tipo Mas tem que ser uma casa legal Sério Eu quero fazer essa série, mano Muito incrível Tipo assim Vai ser o Pokémon a série, mano Vai ser muito louco Sério Sério, sério, sério Sério Eu quero muito que vocês curtam essa série Porque eu tô com várias ideias bacanas Pra essa série aqui Beleza Bom Opa Ali tem uma Rafa de Florest Que deve ter algumas coisas interessantes ali Será? Ahn... Deixa eu dar uma olhadinha Tá Não tem nada demais aqui Tá Eu não sei se eu vou continuar com esse meu Rowlet, velho Bom Ele é Sério, tá ligado? Eu queria um Rowlet mais da hora, tá ligado? Sei lá Hum... Ai, mano E agora? E agora? É aquele dilema Continuar com o Pokémon Ou deixar ele de lado? Eis a questão Ai, ai É sempre essa hora, mano Você pega um Pokémon Você vê a nature dele E você não gosta Você ou quer trocar Ou mais você fica com dó, né? Tipo, o Pokémon tem sentimento O Pokémon tem sentimento também, cara Ele tem sentimento Eu sei que ele tem Ai, ai Um PJ Não quero pedir Eu não gosto Muito de... Mentira, né? Mentira que a gente já achou uma Megalat... É uma Megalatis? É uma Megalatis Shime? É uma Megalatis Shime? Calma, deixa eu ver Você é um Lattis ou uma Lattis, cara? Um Lattis, né? Ai, você é level 15 só Caramba Mas eu não vou conseguir te derrotar É óbvio que eu não vou conseguir te derrotar Mas eu vou fazer só pra... Só pra zoar lá Não, óbvio que eu não ia conseguir Mas, meu Ela é level 15 Caramba E, mano Já te... Poderíamos ter a Pedra de Revolução da Lattis, né, cara? Do Lattis, na verdade Só que, infelizmente A gente não conseguiu derrotá-lo Infelizmente Mas, vida que segue Moleque neutro, né? Vida que segue Tá, eu quero capturar algum Pokémon, velho Eu quero capturar algum Pokémon Alguma coisa do tipo Hum... Tá, a gente não tá encontrando Não vai ter... Ai, tá difícil de achar Encontrar Pokémon, viu? Tá difícil mesmo Só tô achando Barry, Barry, Barry Daqui a pouco aparece o Barry do Flash, tá ligado? My name is Barry Allen Ai, ai, tá Hum... Achei um Pokémon legal Finalmente, galerinha Mas eu tenho certeza Que ele não vai entrar na Pokébola normal Sério Eu tenho quase certeza Ele é level 41, cara Qual a chance dele entrar? Qual a chance, meu? Deixa eu ver você Volta aqui Ai, eu tô ligado que Pokémon que é, mano Vamos lá, então 3 2 1 Não foi? Ué? Tá bugado Ah, agora Desbugou, desbugou Vai, 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 vai Ai, não entrou Não entrou, calma Vai, 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 galerinha Deixa o like pra ele entrar Deixa o like pra ele entrar Deixa eu lá Ai, meu Deus Vai, 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 vai Vai, galerinha Vai, galerinha Deixa o like pra ele entrar Deixa o like pra ele entrar Deixa o like, deixa o like Ele é boa, galerinha Vocês deixaram Vocês deixaram Então ele entrou, ele entrou, ele entrou Ele entrou, boa Meu, isso é muito importante Isso é um conselho até que eu dou pra quando vocês forem jogar Pokémon, Pixelmon, galerinha Sempre, tipo assim, tentem pegar Um Pokémon level um pouquinho mais alto Tá ligado? Nem que você não for utilizar No Finunga, tipo, ao longo Da sua jornada toda, tá ligado? Só que ele é bom pra você upar mais rápido Tá ligado? Isso é uma dica que eu sempre Falo pra todo mundo, tá ligado? E vamos ver ele aqui rapidinho, vamos ver como que ele é Ele tem a Special Defesa Dele aumentada, tá ligado? Não é assim Das melhores, mas não é ruim também não Velho, tipo É razoável, vai Tá, e agora? Eu tô pensando em fazer A minha casa aqui no topo dessa montanha Aqui desse lugar aqui, galerinha Sei lá, é um lugar que vai ter tudo, ó Vai ter aqui, vai ter planície ali Vai ter aqui neve Vai ter tudo, sabe? E eu vou estar meio que, tipo, no centro de tudo E nossa Olha esse golem Olha esse golem De Alola, mano Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Caramba Não deu nada de dano, caramba Ó, o Dragon Dance, ele só vai aumentar os negócios Ele é ruim Ah, tirou um pouquinho, mas Eita Beleza, né? Se matamos, os dois se matou Eu precisava agora só de um centro Pokémon aqui perto Aí sim ficaria muito nice, velho Sério Aí sim ficaria muito nice Tem um Poptar aqui Vou tentar, vai Eu não vou perder nada, mano E Pokébola normal é muito, tipo, fácil de fazer Digamos assim, tá ligado? Opa, ali tem um Pokémon Mentira que tem outro Megalatoss ali É mentira isso, né? Você tá me perseguindo, né, filho? Você tá me perseguindo? Eu tô falando sério Você tá de perseguição comigo Eu tenho certeza disso, cara A gente já se viu lá na outra floresta Agora até aqui Você tá me perseguindo mesmo, meu filhão? Isso daí eu vou denunciar você, hein? Ó, esse daqui eu não pego nem ferrando Vamos ver Opa, bugou? Ué Aí, beleza, agora foi Esse daqui não vai entrar nunca Mas nunca, ó Nunca um Pokémon desse entra Nunca mesmo Nunca mesmo Nunca mesmo Eu falo Eu falo Eu falo que psicologia reversa funciona Eu falo que psicologia reversa funciona, galerinha Se você falar Ele não vai entrar Ele vai lá e entra É sério Mas se eu quisesse Que ele, tipo, tivesse entrado Ele nunca ia entrar Mas nunca mesmo, cara Ele é Dark voador Ele é modesto Ele é bom Ele aumenta special attack Porque geralmente Atacos, tipo Dragão voador Não, dragão E Dark Eles são special, tá ligado? Tem alguns físicos, né? Mas tudo bem Então Será que eu consigo voar nele? Se eu conseguir GG GG Ai Calma, 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 calma 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 que se eu morrer Eu vou perder todos os meus itens Calma, calma lá Calma lá Parece que ele não voa Digamos assim Mas bom, galerinha Eu vou ficar com o primeiro episódio da série por aqui Eu espero muito Que vocês queiram Que a série continue, beleza? E meu, sério Eu tô muito ansioso E muito empolgado Pra ela continuar Sério Então, meu Deixem o seu like Se inscrevam no canal E também Ativem o sininho Embaixo E me seguem lá no Twitter No Instagram Principalmente, galerinha Beleza? E é nóis, galerinha Então eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E fui!